Olá, seja bem-vindo mais uma vez com o nosso canal Alex Toriais, então hoje eu estou mostrando para você como que você faz para estar vendo a sua senha de algum site, no meu caso como mostrar a senha do Hotmail, do Outlook aqui para você mas você pode estar vendo de outro site que você salvou a senha do seu computador também fácil, bem simples, se gostar convido você a compartilhar esse vídeo também e se inscrever aqui no canal então vamos lá com o vídeo pronto, aqui você fez o seguinte, no meu caso eu vou abrir aqui o Google Chrome aqui, vou acessar você pode acessar qualquer site, tá bom? eu vou acessar aqui por exemplo, a Hotmail, Outlook aqui por exemplo Outlook, então eu vou vir aqui a entrar, e vai chegar nessa tela aqui, que vai estar salvo aqui o login então dá o próximo, pronto, aqui vai estar a senha já aqui para você então o que você faz para saber, essa senha aqui, para descobrir essa senha lembrando, use isso aqui com sabedoria, não use isso aqui para maldade isso aqui é para ajudar você, em caso você esquece a senha, você não lembra a senha isso aqui é para te ajudar, não para fazer coisa errada com as pessoas, tá bom? então use com sabedoria aqui ó, você falou o seguinte ó, é botão direito do mouse lembrando que também ó, se você quiser aprender curso de informática, tá? tem um curso de informática na descrição do vídeo, para você completa no básico ou avançado para você estar aprendendo aí, tudo sobre informática aí, tá certo? então o primeiro link na descrição do vídeo então aqui se for o seguinte ó, botão direito, vem aqui ó, inspecionar e aqui ó, vai abrir essa tela aqui para você ó, tá? o primeiro ficou tudo no canto aqui ó, mas você pode puxar aqui ó, apanhar o mouse aqui ó fica essa certo, clica, segura e arrasta ó, tá? dessa forma ó, pode puxar beleza? aqui se você ajusta ó, se precisar pronto então aqui você vai fazer o seguinte ó, então tá aqui ó, ok? você vai vir aqui ó, tem um name, tá? então type, então você vai vir aqui no type ó type, dá um clique aqui ó, no password ó, tá vendo ó, selecionou só o password, não pode selecionar as aspas então seleciona o password ali ó, digita senha senha dessa forma, e dá um enter e pronto ó, a sua senha, ela vai ser mostrada aqui para você ó eu censurei que é a senha, lógico né, mas ela vai ser mostrada para você após isso, ok? então lembrando ó, ó type, ok? e senha beleza? então bem fácil, bem simples aí bom vídeo foi esse, espero que você tenha gostado né, que esse vídeo realmente tenha ajudado um abraço, se esse vídeo ajudou você de alguma forma né, convido você compartilhando o nosso vídeo também se inscrever aqui no canal e também deixa um comentário para mim aqui se deu certo para você ou não, ok? então nosso muito obrigado e até a próxima